E já estamos de volta em definitivo com o nosso iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer ainda no Campeonato Brasileiro da Série A. Resultados A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A começou ontem em São Paulo, na Arena Corinthians. O líder Corinthians e o vice-líder Grêmio não saíram do 0 a 0. No primeiro tempo que se viu, foram duas equipes bem organizadas taticamente e com pouco espaço para a criação de jogadas no ataque. A melhor chance na primeira etapa foi do Corinthians, em lançamento de Jadson, que o atacante Jô completou de cabeça, mas a bola passou à direita do gol defendido pelo goleiro Marcelo Groi. No segundo tempo, o jogo continuou de xadrez. A melhor chance foi do Grêmio. Edilson cobrou falta para a área e a bola acertou travessão do goleiro Cássio e a defesa corintiana afastou o perigo. Final do jogo do líder contra o vice-líder. Corinthians 0, Grêmio também 0. Resultados Ontem, também no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, no duelo dos tricolores, o Fluminense venceu o São Paulo por 3 a 1. O Carioca pulou para a décima colocação e o Paulista caiu para a décima quarta colocação. E dependendo da combinação de resultados, o tricolor paulista poderá retornar à zona de rebaixamento. O Fluminense abriu o placar aos 20 minutos de partida. O árbitro Leandro Voadem anotou pênalti para o time da casa após Júnior Tavares tocar na bola com a mão dentro da área. O artilheiro Henrique Dourado bateu firme no canto oposto do goleiro Cida 1. Um minuto depois, o Fluminense ampliou. O zagueiro Rodrigo Caio ficou no chão depois da disputa de bola com Gustavo Scarpa. Enquanto os paulistas reclamavam de falta, o árbitro mandou o lance seguir. Scarpa avançou e cruzou para Sornosa, sozinho na entrada da área, que acertou um belo chute no gol. O Fluminense marcou mais um aos 39 minutos da segunda etapa. O zagueiro Arboleda empurrou o atacante Robinho dentro da área e o árbitro marcou outro pênalti. Na cobrança, o próprio Robinho garantiu a vitória do tricolor das Laranjeiras. E aos 43 minutos da etapa final, o São Paulo fez o seu gol de honra com Shailon, que tentou cruzar, a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro Diego Cavalieri. Final de jogo dos tricolores, Fluminense 3, São Paulo 1. Resultados Os outros resultados pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, que aconteceram ontem, também em Curitiba, no estádio do Couto Pereira. O Curitiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol contra de Diego Barbosa, aos 33 minutos da primeira etapa. Resultados Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Vasco da Gama venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, também com gol contra de Jonathan, aos 29 minutos da etapa inicial. Resultados Em Belo Horizonte, capital mineira, no estádio Independência, chuva de gols na vitória da Chapecoense sobre o Atlético Mineiro, por 3 a 2. O Atlético Mineiro abriu o placar aos 8 minutos de partida, Robinho ajeitou de calcanhar e Valdívia dominou e acertou um foguete, sem chances para o goleiro Jandrei. A Chapecoense empatou com o Eliton Paulista, que não marcava a 26 jogos. Aizica, que chutou rasteiro no cantinho do gol. Antes do intervalo, a Chapecoense virou. O volante Luiz Antônio tocou para o argentino Canteiros, que dominou e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Vitor. Na volta do intervalo, logo aos 4 minutos, o Atlético ficou com o jogador a menos. No contra-ataque, Moisés Ribeiro foi derrubado por Elias, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Apesar das desvantagens numéricas, o Atlético Mineiro empatou aos 22 minutos da segunda etapa. Fábio Santos cobrou o escanteio e Fred cabeceou sozinho para o gol. E aos 34 minutos da etapa final, a Chapecoense marcou o gol da vitória. Reinaldo cruzou para Luiz Antônio mandar uma bomba para o gol. Final da chuva de gols, Atlético Mineiro 2, Chapecoense 3. Resultados E em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o Havaí deixou a vitória escapar nos acréscimos e empatou com o Botafogo do Rio. O Havaí saiu na frente com marquinhos de pênalti aos 19 minutos da segunda etapa. E o Botafogo arrancou o empate com Marcos Vinícius aos 50 minutos da etapa final. Final de ressaca na Ressacada, Havaí de Santa Catarina 1, Botafogo do Rio também 1. Classificação A classificação momentânea da Série A, o líder é o Corinthians, 59 pontos, em segundo o Grêmio com 50, terceiro é o Santos, 49, quarto o Palmeiras, 47, quinto o Cruzeiro, 47, sexto o Botafogo, 44, sétimo o Flamengo, 43, oitavo é o Vasco da Gama, 42, nono Atlético Mineiro, 38, décimo o Fluminense, também 38, virando a página, décimo o primeiro Chapecoense, 35, décimo o segundo Bahia, 35, décimo o terceiro Atlético Paranaense, 35, décimo o quarto é o São Paulo, 34, décimo o quinto o Sport, também 34, décimo o sexto é o Vitória da Bahia, 33, já na zona do rebaixamento, décimo o sétimo, o Ponte Preta de Campinas, 32 pontos, décimo oitavo é o Coritiba, com 31, décimo o Navaí, também 31, vigésimo o Atlético Goianiense, com 26 pontos. Próximos jogos. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A encerra hoje, quinta-feira, 19 de outubro, às 8 horas da noite, com duas partidas. Em Salvador, capital baiana, no estádio do Barradão, o Vitória recebe o Atlético Paranaense. E em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, tem duelo paulista com interesses opostos. O Palmeiras, que ainda luta pelo título, enfrenta a Ponte Preta de Campinas, que luta contra o rebaixamento. O Palmeiras, o técnico interino Alberto Valentim, deverá ir a campo com Fernando Pras no gol, Mike, Edu, Dracena, Juninho, Egídio ou Michel Bastos na defesa, Bruno Henrique, Tchete e Moisés no meio campo, Keno, Dudu e William no ataque. Já a Ponte Preta do técnico Eduardo Batista, deverá ir a campo com Aranha no gol, Nino paraíba, Marlon, Rodrigo e Jefferson na defesa, Elton, Claudinho, Jean-Patrick e Chadson e Danilo Barcelos no meio campo, com Luca isolado no ataque. Às 9 horas da noite, as duas últimas partidas pela 29ª rodada. Em Recife, capital pernambucana, na ilha do Retiro, o esporte Recife encara o Santos. O esporte Recife do professor Wanderlei Luxemburgo, deverá ir a campo com Magrão no gol, Raul Prata, Durval, Henriquez e Sander na defesa, Richelli, Wesley, Patrick e Diego Souza no meio campo, com Osvaldo e André no ataque. Já o Santos do técnico Levir Kupi, deverá ir a campo com Wanderlei no gol, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Brás, Zeca ou Ourinho na defesa, Matheus Jesus, Vecchio ou Serginho e Lucas Lima no meio campo, Jean Mota, Copete e também o Ricardo Oliveira no ataque. E no Rio de Janeiro, no estádio da Ilha do Urubu, o Flamengo recebe o Embalado Bahia. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.